Também sou Teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a Tua graça, me basta e mais nada. O povo de Deus, que é grande, não se lava, 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 não se lava. O povo de Deus, que é grande, não se lava, não se lava, não se lava, não se lava, não se lava. O povo de Deus, que é grande, não se lava, não se lava, não se lava, não se lava, não se lava. Amém. 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 Que bom nesta tarde fazermos a nossa caminhada com Jesus, nosso Senhor que se encarnou, que se fez homem, que caminhou conosco pelos caminhos da vida, da história, caminha até hoje, presente nesse Santíssimo Sacramento, pão que veio do céu para dar vida ao mundo. E comungando o Cristo, comungamos a vida dos nossos irmãos e irmãs, a quem somos chamados a ser uma presença, um testemunho do amor que nosso Senhor tem por nós. Nós vamos rezar um pouco então nessa nossa procissão, colocando nossas intenções pessoais, nossos pedidos, nosso apelo ao Senhor que nos ajude em todas as nossas necessidades. Amém. 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 Vosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.